Olá meus caros Bippers, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esta que é a segunda edição do Bipcast, o podcast para a comunidade Bippers. Aqui a gente fala um pouquinho de neurociência, saúde mental, psicofarmacologia, um pupurri para a gente aprender no dia a dia a nossa psiquiatria clínica. E hoje a nossa edição especial é para falar de clozapina esta, que é uma das pedras filosofais, pedras fundamentais no tratamento da psicofarmacologia. Agradecemos também o apoio nessas 10 primeiras edições da Indústria Cristália na campanha Cancelio Estigma, Não as Pessoas. A gente não vai falar especificamente de hipnazana, a gente vai falar da clozapina, dos tratamentos antipsicóticos, neuroléticos e quando elas têm indicações, como é que a gente faz o manejo. E para isso trouxemos dois dos maiores nomes da esquizofrenia, do estudo de esquizofrenia no Brasil, da clozapina também, da esquizofrenia resistente. Eles, as nossas grandes figuras, Bruno Ortiz e Ari Gadelha. Bruno Ortiz, que é médico-psiquiatra, por favor, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, sempre honrado e pronto para começar aqui o nosso cast. Bruno Ortiz, ele que é coordenador do grupo de esquizofrenia resistente da Unifesp. Só casos mais delicados que a gente tem um cuidado especial, ele que coordena já este ambulatório há um tempo. E esse outro homem, Ari Gadelha, este que foi meu professor desde quando eu era piquititico, exatamente, foi meu preceptor na residência e continua sendo um dos grandes nomes. Que toda vez que eu tenho uma dúvida, eu recorro a ele, Ari Gadelha, ele que é médico-psiquiatra, professor dentro da Unifesp, coordenador geral do Proesc. Por favor, Ari, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz. Muito obrigado pelo convite para esse Bipcast. Muito bom. Não poderia convidar pessoas diferentes que não fossem eles. E hoje, eu quero começar, então, pedindo para o Bruno Ortiz começar conceituando a clozapina, um pouquinho da história, rapidamente, para a gente não perder a atenção dos nossos ouvintes. Me conta um pouquinho a história, eu já vou passar aqui para o Ari para a gente destrinchar essa molécula. A clozapina, ela teve uma polêmica aí muito interessante, que chama bastante atenção, que ela, apesar de ser considerada o primeiro protótipo do antipsicótico atípico, ela já começa com uma história meio esquisita ali, porque ela, na verdade, foi sintetizada praticamente na década de 50, né? Então, foi uma das primeiras antipsicóticas, na verdade, a serem sintetizados a partir da imipramina, de uma série de moléculas ali. E o que ocorreu é que ele não tinha aquela característica fundamental, que era comum aos outros antipsicóticos que estavam sendo estudados com uma cloropromazina, por exemplo, que ele causava sintomas extraprimidais. Então, quando a gente pensa no termo neuroléptico, por exemplo, já não seria um termo correto. Por quê? Porque ele está classificando a molécula de acordo com o efeito colateral. Na época, se achava que a neurolépsia era exatamente o efeito terapêutico, e era esse o teste que fazia. E a clozapina não produzia isso. Então, quando ela foi lançada no mercado inicialmente, ou quando teve os primeiros ensaios clínicos ali que realmente mostraram uma eficácia, houve um ceticismo, né? Até começavam os principais estudos tudo. Na verdade, os clínicos não acreditavam, porque, a princípio, se não tem neurolépsia, não vai ter efeito antipsicótico, né? E você teve ali esse momento de resistência, e de repente você tem ensaios clínicos altamente eficazes, tudo. Você começa a tentar implementar a clozapina nos Estados Unidos, na década de 70. Em 1975, começam a vir os estudos, e aí você tem ali o grande boom da clozapina, que é, até hoje se fala disso, que foram os casos de agronulocitose na Finlândia. Em que houve, chegaram a óbito oito pacientes por conta de agronulocitose, que também é um termo questionável, agronulocitose, a gente utiliza hoje em dia mais a neutropenia grave, né? E o que ocorreu? Depois desses episódios, foi suspenso na Finlândia, e o FDA imediatamente interrompeu os estudos que estavam tendo nos Estados Unidos, né? Até passar mais um tempo, tudo, que a própria Lancet, né? Quando fez esse estudo que acabou descrevendo esses casos de agronulocitose de óbito, eles mesmos se retrataram, não chegaram a se retratar, mas eles observaram que era uma coisa esquisita, porque parecia que tinha sido uma epidemia, não batia com os dados mundiais de outros países. Então, dois anos depois, foi em 1975 o primeiro estudo, que eles publicaram ali, que suspendeu a clozapina. Dois anos depois, eles estudaram e falaram, olha, realmente a gente não sabe explicar o que houve, se foi a causa mesmo da clozapina. Que existe uma associação, a gente sabe que existe, não tem dúvida, mas ali chamou muita atenção porque foram casos assim abruptos, foram óbito, foi dramático. Querendo dizer que pode ter sido uma infeliz coincidência junto com o papel da droga. É, eu diria que é um mistério até hoje, que todos ficaram em dúvida. Bipcast, Mythbusters, o que aconteceu com a clozapina na década de 70? E ocorreu que você teve, então, você teve ali um estudo dirigido mais para a esquizofrenia resistente na época refratária, né, que se chamava, que é o famoso estudo do Keine, que começou na década de, começou em 1984 até a publicação em 1988. E a partir daí ficou consagrado a clozapina como a medicação de escolha. Muito bom, gostei dessa, olha, realmente, né, Ari, aqui a gente tem conhecimento de sobra desse lado da mesa. Mas aqui fica só o cara que pergunta. Eu já lembro de você, nas primeiras aulas que eu tive lá, Ari, na residência, falando do estudo Keine. Conta um pouquinho mais o que ele mudou dentro da história, né, do tratamento da esquizofrenia, por que ele é tão famoso, esse marco temporal desse estudo, e o que veio depois dele? Eu acho assim, ô Luiz, acho que essa, primeiro que a clozapina tem essa história super interessante, né, acho que o clozapina e litio são os dois remédios que dariam filmes por si só, né, essa coisa de uma medicação que começa de um jeito, vai para outro, vira proscrita por quase tudo, e de repente é reabilitada e vira o padrão. E quando é que ela vira esse padrão ouro do tratamento da esquizofrenia resistente? No estudo Keine, o estudo Keine, ele primeiro conceitualiza de forma clara, ou mais clara, essa ideia de que existem esquizofrenias diferentes de outras esquizofrenias. Mas especificamente você tem um subgrupo de pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais e que vão responder a medicações diferentes, que no caso era a clozapina. Então são pelo menos duas grandes inovações. A definição dessa esquizofrenia refratária, que era chamada na época, e a ideia de que para essa esquizofrenia refratária, você tem uma medicação que é superior às outras, ou que pelo menos naquele estudo foi superior à clorpromazina, que era a clozapina. E aí você, por que você reabilita a clozapina? Na hora que você tem lá casos de agrânula citose, neutropenia grave e eventualmente óbito, o que vai tomar esse remédio? Porque o custo ou o risco de tomar o remédio é maior do que o benefício. Mas na hora que você tem uma doença tão grave quanto a esquizofrenia, uma subforma resistente ao tratamento, e você fala, para essas pessoas que não responderam a nada, existe um remédio que é superior, aí você inverte a balança. Então, para esses pacientes, o benefício de usar a clozapina supera muito o potencial risco. O benefício supera o potencial risco. E aí a gente começa com toda essa área da esquizofrenia resistente e o outro conceito, que é o terceiro conceito fundamental da história, que é a ideia de atipicidade, de uma medicação que tem características atípicas, e a partir desse momento, todo mundo quer criar uma clozapina. Todo mundo quer uma clozapina para chamar de sua. E aí vai vir todo o desenvolvimento de moléculas novas, parecidas com a clozapina, que induzem menos sintomas aspramidais, mas que também pudessem ser mais eficazes para esses casos de resistente. Então, essa que foi todo o advento. Então, o único estudo conseguiu abrir todas essas frentes dentro da esquizofrenia. Muito bom. E uma pergunta que a gente sempre recebe nos grupos do BIP, que é comum, é exatamente o momento onde a clozapina deve ser introduzida. E eu percebo aí, dentro dos esquizofrenólogos, uma luta, um movimento exatamente para introduzir ela no momento correto, não precoce, mas no momento adequado. Bruno, me fala um pouquinho em que momento que a clozapina tem uma indicação formal e onde, na prática, ela acaba entrando no nosso consultório para quem está lá no front com o paciente. Então, esse conceito, ele é, acho que é fundamental, né? Porque, às vezes, a gente, quando entra também essa questão do termo da refratariedade, da resistência, né? Porque a gente poderia aplicar, se o paciente não responde ao tratamento ou que ele não tem uma resposta adequada a qualquer modalidade de tratamento, não precisa ser necessariamente farmacológica, a gente pode pensar que o refratário significaria que ele não vai, o tratamento vai ser ineficaz em qualquer circunstância, né? Quando a gente tem esse conceito de resistência, a gente está dando uma limitação. Quer dizer, ele foi resistente ao tratamento. Significa que houve a falha com duas medicações convencionais, você pode estar autorizado a entrar com a clozapina, né? Por quê? Porque a gente sabe que esses pacientes podem ter um potencial de resposta maior, né? Então, quando você teve o protocolo ali do estudo do Keine, já entrou essa questão, né? De tentar buscar esses pacientes que não tinham respondido às outras medicações, apesar de comparar com a cloropromazina. Então, ele testou já uma medicação com a cloropromazina que até se esperava que, de repente, não ia ser tão eficaz, mas comparou com a cloropromazina e foi. E esse estudo foi... Tentaram, questionaram muito, veram toda a mitologia, fizeram revisões e só comprovou ali que realmente o tamanho de efeito era enorme da cloropromazina nesse grupo de pacientes, tudo. Então, o que visa o critério, estabelecer esse critério, é para a gente indicar com precisão, né? Pontualmente a cloropromazina. Quem que está indicado? Isso pode ser desde o primeiro episódio, a gente considerar até o paciente que foi crônico, que estiver aparecendo, então, aquele paciente que ele não está mais respondendo das medicações que ele continuava respondendo, que ele estava até então respondendo, né? E a gente considera falha com duas medicações em doses adequadas e tempo adequado. O que seria tempo adequado? Seis semanas. Atualmente, esse é o conceito, né? Dose adequada. A dose adequada é equivalente a cloropromazina, 300mg, ou então risperidona, 4mg, isso ainda tem um questionamento. O que se recomenda atualmente, mesmo, né? O próprio Stahl, no livro dele, de Closabino, que ele fala uma coisa muito legal, é de não estabelecer exatamente, para critérios de pesquisa, tudo bem. Mas critérios clínicos, não. Tem que ser o quanto o paciente ele tolera. O limiar de CEP, né? De ter sintomas de espermidade, é considerada a dose mínima eficaz ali, que você vai, o máximo que você vai tentar chegar da medicação. Então, o paciente que necessite de risperidona, ele pode ter um limiar de CEP com 4mg, ou pode ter com 8mg, né? Isso é variável. Então, o quanto que o paciente, ele tolerou sintomas de espermidade? Ele começou a ter minimamente algum sintoma ali que tenha próximo do parxonismo, ou da cinesia, a cinesia não, desculpa, da distonia, minimamente ali você tem que abaixar essa medicação, né? Então, significa que aumentar não vai ter mais eficácia. A exceção para a catesia, porque a catesia pode ocorrer em doses muito baixas de bloqueio dopaminérgico, até com plazil pode ocorrer, né? Então, a gente sabe dessas questões, a gente não considera ali como se fosse o limite, exatamente, do potencial terapêutico da medicação. Mas a regra é atingir uma dose plena, né? Observar aquele paciente por 6 semanas tomando essas medicações. Se for mesmo, então, os guidelines atuais, assim, eles são bem enfáticos nisso, né? Virtualmente, você está autorizado a entrar com a culozapina, se em 12 semanas houver essa falha, né? Em 12 semanas você poderia. Ou seja, você está querendo dizer que um paciente chega, no primeiro episódio, você usou lá risperidona, até uma dose que acabou dando algum sintoma, eventualmente as piramidal, onde aquela dose ser avançada não teria um benefício, falhou em 6 semanas, trocou pela segunda, vamos lá para um aripiprazoal da vida. Sim. Foi para uma dose adequada por 6 semanas, esse paciente não respondeu. Não respondeu, o que seria não responder? Isso. Então, a gente considera atualmente, qual é o objetivo desse critério? Para prescrever a culozapina. A culozapina é eficaz para sintomas positivos, né? Então, a gente teve ali durante bastante tempo, algum tempo, assim, uma noção de que, ah, não, paciente que predomina sintoma negativo, então vamos introduzir a culozapina ou para, especificamente, sintomas cognitivos. Não. A indicação formal, em que tem evidências acumuladas, tudo é para sintoma positivo. Delírio, alucinação, hostilidade, a gente considera desorganização também, né? Os sintomas produtivos seriam até o termo mais correto. Muito bom, Bruno. Agora, deixa eu te perguntar, Ari, você que aí está há muitos anos coordenando aí o ambulatório do Proes, que tem uma longa carreira, né, dentro do serviço aí do SUS também, onde que vocês veem que os pacientes, de fato, eles introduzem, isso é o que o Bruno contou no Mundo Ideal, né, que a gente, depois da segunda tentativa, falhou. No Brasil e no mundo, onde que entra, de fato, a culozapina? Então, assim, eu ia te fazer uma pergunta, Luiz. Opa, eu sou entrevistador aqui, eu acho que é a pergunta que a gente tem que fazer, pensando no público da gente, né? Você tem medo de culozapina? Eu já não tenho mais, já tive muito. Vocês me tiraram medo, obrigado. O Rodrigo Bressão, o mérito não foi nem só do ali, foi do Rodrigo Bressão. Eu lembro muito, inclusive, de uma aula, não era o Luiz, mas de outro residente, quando a gente estava discutindo culozapina, e a gente vai começar a falar de culozapina, da história da culozapina, a gente se empolga dessas coisas todas, e eu lembro de um residente que falou, ah, mas vocês não fazem esse remédio para os pacientes, né, porque esse remédio mata, né? E nada mais longe do que a verdade. Por que eu estou trazendo isso na tua pergunta, assim? Porque eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem aqui é que boa parte dos critérios para introduzir culozapina, inclusive no estudo do Kei e nos critérios anteriores, eles partiam de um medo do efeito colateral da culozapina. Por isso que antigamente você falava que tinha que levar cinco anos para você definir resistência ao tratamento. O que o Bruno trouxe para a gente é que no critério atual não tem mais tempo mínimo de doença para definir resistência ao tratamento. Você tem que ter duas falhas. Teve duas falhas, por dose, tempo, duração e adesão adequados, resistência ao tratamento. E aí você tem que começar a culozapina o mais rápido possível, porque senão você pode perder a janela de oportunidade para esse paciente responder. Então esse é o ponto. Ah, teoria linda, né? O que a gente observa na prática? Nove anos em média para introduzir culozapina. Nove anos em média. Aqui no Brasil? No mundo. No mundo. O que acontece com isso? Se você tem nove anos que a única medicação que você podia ter resposta não foi usada, já deu. Já passou do tempo. Esse paciente também não vai responder a culozapina. O principal preditor de falta de resposta a culozapina é a demora em introduzir culozapina. Então isso é uma tragédia, né? Porque a gente está diante de uma doença grave, do subgrupo mais grave de pacientes que são os resistentes ao tratamento, e o único tratamento sabidamente eficaz não é feito no tempo adequado. Então o tempo é uma coisa fundamental aqui, né? Preencher o critério, o mais rápido possível tem que fazer culozapina. Por que que não se faz culozapina? Vamos lá do ponto de vista médico. Médico gosta de tudo, menos de guideline, né? Todo mundo acha que tem o seu jeitinho, que não, eu vou só colocar mais esse pouquinho aqui. Agora vai responder. Deixa eu colocar aqui um aloperidol, um pouquinho de ketiapina, um olanzapina. Agora ficou bonito esse negócio aqui, vai dar certo. Não vai. Não dá certo. Na maioria dos casos, não dá certo, né? E aí o cara prefere fazer tudo isso, não entra com a culozapina. Só que nisso, quando entra com a culozapina, já é tarde demais. Muito bom. Agora, então, falamos. Quando a gente entra, por que que a gente atrasa na vida real? Bruno, vamos lá. Decidimos que a culozapina, ela é necessária. Então vamos começar pro mundo prático dos nossos colegas beepers. O que que a gente faz? Então, eu tenho uma frase que eu gosto também bastante do Stahl, né? Parafraseando ele novamente, ele fala, a primeira coisa que ele fala do livro dele é, é um mito a titulação 12, começar com 12,5 e esperar dois dias aumentar pra 25 miligramas a culozapina. Ele fala nesse sentido porque a prática é muito individual. Então, se você estiver numa enfermaria, num local, na CNTP, né? Que a gente faz nas condições ideais, a gente consegue fazer uma titulação rápida, com cuidados de enfermagem e tudo. Na prática, se a gente for fazer no ambulatório, no consultório, vai ter que tomar muito mais cuidado, né? A ideia é, o princípio, qual que são? Três pilares, né? Que a gente tem que seguir. Um, antecipar efeito colateral. Já avisar a família, né? Que vai ter efeito colateral. Principalmente no início, sedação. E salivação. Começar com 25 miligramas e espera. Se o paciente, ele sedou, que é esperado naquele momento, antes de fazer a troca cruzada, antes de pensar em tirar outra medicação, você coloca. Já introduz a culozapina ali em 25 miligramas, por exemplo. Se ficar muito sedado, espera melhorar. Porque a sedação, ela é secundária, efeito antihistamínico, vai tendo uma tolerância. E também, você vai prevenindo outros efeitos colaterais, que são mais preocupantes, né? Nas primeiras semanas, do que, obviamente, a granulocitose. A granulocitose, isso já foi demonstrado, quando você seguir os hemogramas semanais no início, depois mensais, você consegue prevenir. Porque os leucócitos, os neutrófilos, não vão baixar de um dia para o outro, né? Alguns efeitos, alguns pacientes, raramente isso acontece. Sempre tem exceção. Sempre tem exceção, principalmente, né? O CRM positivo, né? E aí ocorre o quê? A gente tem essa... Você faz uma titulação lenta, é sempre melhor. Então, muitas vezes, a gente faz... Eu faço ambulatorialmente, lá no próprio... No GER, né? Que é o nosso grupo de esquilfrenia existente. A gente faz, a regra é fazer 25 por semana, muitas vezes, né? A gente não tem essa pressa de atingir doses ideais, tudo, rapidamente. Porque esse paciente, provavelmente, vai estar tomando uma medicação, tudo. Então, o primeiro pilar é fazer titulação lenta. Não se preocupar em tentar atingir 300mg de ter a dose mínima em duas, três semanas. Às vezes, um mês, dois meses. É suficiente, né? A outra questão é antecipar efeito colateral. Por quê? Você está diante de uma pessoa, de um familiar, de um paciente que está cético quanto ao tratamento. Até porque, por definição, ele é refratário, resistente ao tratamento. Então, o que ocorre? Então, nenhuma medicação realmente trouxe benefício. Ainda trouxe efeitos colaterais e demorou. E você faz uma propaganda, né? Então, olha, a clozapina aqui é legal, vai melhorar, vamos lá. E aí, na primeira semana, o paciente fica sedado e salivando. Qual é a conclusão que se tira disso, né? Do familiar ou do próprio paciente. Eu estou me dopando dessa medicação, né? Ela não está sendo eficiente e tudo. Até ela começar realmente, ter o efeito, né? Trazer aquele benefício terapêutico. Pode levar três semanas. Você tem que atingir uma dose ali, mas é muito individual. Mas uma resposta mínima você tem até desde com 25mg até com 100mg. Pode ocorrer, né? O terceiro pilar é antecipar, não só os efeitos colaterais da visão da família. Você mesmo ir atrás. Fazer uma busca ativa, né? Perguntar. Então, constipação, por exemplo, passa desapercebido. A salivação, às vezes, está excessiva. Como você tem um aumento da produção de saliva e não uma perda do reflexo de deglutição como ocorre nos antipsicóticos convencionais, o paciente, ele de dia, ele pode muito bem estar puxando aquela saliva, né? Então, ele não tem aquela salivação na nossa frente ali na consulta. Fica subclínico. Mas, de noite, a produção aumentou quatro vezes. E aí você tem o quê? Ele pode estar aspirando. Ele pode... O travesseiro fica molhado. Aquilo gera uma série de inconveniências que pode passar desapercebido enquanto está só preocupado lá com o hemograma, né? Normalmente, as pessoas estão muito preocupadas com a dosagem de neutrófilos quando outros efeitos colaterais ali podem ser o motivo desse paciente interromper o uso da clozapina, de não ter adesão ou o familiar ficar insatisfeito. Muito bom. Segura que a gente vai voltar nesses pontos que é o manejo da clozapina. E aí a gente fala de clozapina, eu lembro sempre de três nomes. Manda um abraço já aqui. Professor Antônio Pregrino, Clarissa Gama e Eduardo D'Aura, né? Eles que falam muito sobre o uso. E aí, professora, eu queria até que você comentasse. O Bruno falou do nosso grande medo, da questão dos hemogramas, fica preocupado muitas vezes com algo e depois os efeitos colaterais de fato comuns estão ali na nossa frente. E teve inclusive um paper da Clarissa Gama, feita lá no Rio Grande do Sul, por conta da Covid, da pandemia, foi-se espaçado a realização dos hemogramas, etc. Me fala um pouquinho aí do panorama hoje, na medicina baseada em evidências, como que se faz na prática, a gente mantém o semanal, a gente de fato afasta, o que que se pede além do hemograma, é só hemograma mesmo, pede alguma enzima hepática, não. O que que se faz para eu acompanhar esse paciente? Perfeito, Luiz. Então assim, a gente sempre tem que falar o que está escrito e depois a gente fala da prática, né, assim. Eu acho que o esquema que eu uso é hemograma semanal, primeiras 18 semanas, depois mensal, tá certo? Enquanto estiver usando clozapina. Existem esquemas que variam um pouquinho, um pouco mais rigorosos, inclusive, em que você tem, por exemplo, quinzenal por mais um tempo e depois, eventualmente, você faz o mensal. Isso varia. Mas eu acho que esse de 18 semanas, por quê? Porque esse é o período crítico da tal da neutropenia grave ou a granulocitose, que é quando você tem contagem de abaixo de 500, né. O risco é relativamente baixo, tá. Se a gente vai olhar em torno de 0,63, não é um porcento, não é um risco tão alto, né. Mas, obviamente, ninguém quer risco nenhum. Inclusive, ele é comparável ao risco de algumas outras medicações para as quais a gente não faz tanto controle assim. Então, acho que isso é importante salientar. A clozapina tem que tomar cuidado, mas, por exemplo, um risco maior, né, eu não quero falar muito de risco, eu estou querendo evitar que as pessoas tenham medo de clozapina. Então, por favor, se você está ouvindo, não é da área da saúde mental, que esse acaba indo, não tenha medo. Se foi prescrito clozapina, existe um motivo e é nobre e vai se beneficiar com isso. Não, e é a melhor medicação. A gente que usa muito clozapina, né, não vê todos esses efeitos colaterais. Eu acho que eu, sei lá, quantos pacientes o Gé já teve, o Proesc já teve, já estive no consultório, eu nunca tive uma neutropenia grave, nunca tive aglomacitose, né. Você toma cuidado, você vai lá, observa e tal. Então, assim, o risco é esse 0,63, depois que você passa as 18 semanas, ele vai cair para 0,03, né, é muito baixo, varia os dados, não são tão consistentes, mas é mais ou menos assim. Mas existe um risco que você vai mantendo, tá certo? Obviamente, se você aumenta a medicação, você tem que voltar a termogramas mais próximos. E um cuidado, que eu diria para os colegas na prática, que às vezes você não mudou a clozapina, mas tem duas situações que podem elevar o nível cérico da clozapina sem você perceber. Interação medicamentosa, né, se você entrar, por exemplo, com a floxetina, você pode aumentar o nível cérico da clozapina. Ou, se o paciente é um tabagista, o tabaco, ele reduz até 50% a dosagem de clozapina, né. E o cara, se ele para de usar, se o paciente para de usar cigarro, você pode aumentar o nível de clozapina, ele pode inclusive até complicações. Isso aí seria mais ou menos o, digamos, o esquema que se usa. Só que assim, esse esquema, ele tem um grande problema na prática. Veja, eu falei para vocês que a gente deve ter tido, sei lá, 300, 400 pacientes, né, ou até mais, assim, acompanhados direto ou indiretamente pela gente lá com clozapina, e a gente não teve nenhuma granulocitose. Agora, quantos pacientes você deixa de introduzir clozapina por conta do paciente não aderir ao hemograma porque você tem esse receio? Um monte de paciente. Então, a discussão, que é uma discussão válida, né, que eu acho que não é tão clara, eu acho que isso vai muito do juízo, do julgamento clínico, que é o seguinte, você tem uma condição grave, que é a esquizofrenia, que você tem uma indicação muito precisa, que é a esquizofrenia resistente, que você sabe, vai só responder a clozapina. Vale a pena não fazer clozapina por conta do hemograma? Isso é uma decisão que você tem que tomar em parceria com o paciente e a família. Porque, às vezes, talvez valha a pena você abrir mão do hemograma para fazer clozapina e salvar aquele paciente. Então, acho que isso é uma coisa que não é guideline, isso vem um pouco da arte da medicina, né, de você poder conversar e discutir com a família pros e contos. O guideline, deixa eu pede para fazer o hemograma. Na prática, às vezes, você não consegue fazer. Ninguém assina esse cheque, mas esse cheque está aí na mesa, né? Não existe, e o clínico, na hora, tem que tomar uma decisão, né? São os casos que você tem que tomar uma decisão. Então, acho que essa é a situação. Aí, com a pandemia, começou esse problema. Pô, peraí, se todos os serviços de saúde fecharam, como é que esse cara vai fazer hemograma? E aí, a gente publicou um artigo, um artigo de opinião na Revista Brasileira de Psiquiatria, Esquizofrenia e Covid-19. Eu lembro, lembro. Esse é um dos artigos, acho que está top 10 de citação na RBP, na BJP, né? Já chegou a mais 100 citações no Google, né? No Google Escola. E, basicamente, por que a gente fez esse artigo? Eu posso falar o nome dela? Ela está citada lá no artigo, a Sarah Nicolelli. Ela é uma mãe, né? Que é presidente da Associação de Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, né? E a Sarah, momento zero, março de 2020, manda mensagem para mim, doutor, estão mandando as mães, estão perguntando assim, essa doença aí pode matar e ter um monte de complicação e a clozapina baixa a imunidade. E aí, é para tirar a clozapina dos meus filhos, do meu filho, das pessoas que a gente trata? A gente falou, não, não tira, porque o risco de... Assim, se você tirar a clozapina, é quase 100% de certeza que esse paciente vai entrar em crise. E a gente não sabe nem se ele vai ter Covid, e se ele tiver Covid, se a Covid vai ser grave. Então, por conta de uma coisa potencial, você estava fazendo. E a outra questão é assim, poxa, eu tenho que fazer hemograma, mas o posto de saúde está fechado. Isso foi no mundo todo. E aí começou a discutir, pô, será que vale a pena a gente tirar a clozapina porque a gente não pode fazer hemograma? Aí foi feita uma recomendação de especialistas, vários, o Corel, o Siskind, né? Fizeram outros, fizeram uma recomendação que eles falaram o seguinte, olha, se o paciente já tem um ano de clozapina, e não teve efeito colateral, esse cara tem um risco muito baixo, esse paciente tem um risco muito baixo de agranulocitose, tá? Neutropenia grave é agranulocitose. Então, para esses pacientes com mais de um ano de uso de clozapina, em dose estável, você pode fazer os hemogramas a cada três meses, tá? Então, isso foi uma mudança de paradigma que eu acho que agora a gente vai começar a ter os dados do que aconteceu nesse período. A Clarissa, acho que mostra lá que tudo bem, não tem grandes problemas, que é o que a gente vê na prática. É muito raro ver um paciente fazendo neutropenia grave e agranulocitose. Só queria evidência para isso. Só queria evidência para isso. E tem aquela coisa meio anadótica, que a gente não tem os dados, que na China se faz clozapina sem pedir o hemograma, né? Até onde a gente saiba, a gente não tem esses dados tão claros assim, parece que não é uma epidemia de neutropenia ou agranulocitose na China. Então, acho que a tendência, então o dado atual é, tem que fazer mensal na fase de manutenção, semanal de 18 primeiras semanas, eventualmente você vai se deparar com situações que você vai ter que adequar esse esquema para aquela realidade do teu paciente, sempre com doença da família. E os dados de clozapina da época da COVID estão mostrando que talvez mais para frente a gente vai ter um guideline que possa tornar um pouco mais tranquilo esse acompanhamento de hemograma, principalmente depois da fase mais crítica, que seriam essas 18 primeiras semanas. Muito bom, a gente tem um compromisso com a prática. Eu tenho lá o BIPER que pegou, viu o hemograma, está lá no seu consultório, no interior, longe dos centros, e a gente fala, né? A tal da agranulocitose, que não é o nome ideal, a neutropenia grave. Mas assim, o que é de fato, né? Dentro do leucograma, que se vai olhar, o que se espera, quais são os níveis, quais são os números que de fato trazem algum alerta de fato, acende o red flag. Olha, isso aqui ainda não é problema, mas pode virar. Então, a gente fala que a agranulocitose não seria exatamente o ideal, porque tecnicamente, o xinófilos, por exemplo, ele é um granulócito, né? E ele, em geral, ele aumenta, né? Com o uso da clusopina, e pode até ser um risco, um marcador de risco para a miocardite, cardiomiopatia, que é um para um mil, né? A chance disso acontecer. Para fins de, atualmente, para a gente considerar o critério de agranulocitose e tudo, não é mais leucócitos totais, né? Não precisa se preocupar com isso daí, é neutrófilo. Só neutrófilo basta, né? Então, neutrófilos ali, a gente tem a leve, né? A neutropenia leve, moderada e grave. A moderada abaixo de mil, e a grave abaixo de 500. Então, a gente sabe que, a partir de 600 de neutrófilos, já começa a surgir o risco de infecções oportunistas. Então, ali tem que ficar de olho, né? É muito importante também, mesmo que o paciente não atingiu ainda uma neutropenia moderada, você vê se existe um delta, né? Então, se aquilo está baixando, reduzindo os neutrófilos progressivamente, cada vez que você pede um hemograma, e aquilo é um sinal de alerta, né? Você tem que ficar de olho que a tendência vai ser baixar, né? Se, de repente, ocorrem oscilações assim, pisa um hemograma ali, aí, de repente, o neutrófilo está um pouquinho aumentado, depois baixou um pouquinho, depois aumentou, normal, tudo, você já fica ali de olho. Não precisa entrar, claro, se tiver 500 ali no exame de sangue e tudo, você vai ficar em alerta, né? Mas a progressão também é importante, né? Lembrar, se tiver uma redução progressiva, você fica ali mais ou menos em alerta. Outra questão é que os neutrófilos mesmo, a gente vai pensar o quê? Bastonetes, né? Que a gente vai olhar no hemograma ali, vai ser bastão e segmentados, né? O bastão, ele é um neutrófilo ativo, né? A gente brinca que é o estagiário, né? Que é a última. Ele vai se diferenciar em segmentado, mas ele é ativo mesmo. Outras linhagens ali do neutrófilo não é ativa, mesmo que o escape da medula, por qualquer outra, vai ser uma linhagem mais primitiva, pode acontecer em infecções ou em tomados inflamatórios. Mas assim, o que a gente tem que olhar ali é neutrófilos. Contagem total, então a contagem diferencial ali somando, né? Você vai somar o bastonetes e os segmentados e é basicamente isso daí. Outras coisas que você observa, exenófilo se está aumentando ou não. Então o que vai chamar realmente a atenção no leucograma ali, ou no hemograma mesmo, são essas duas linhagens que a gente tem que ficar de olho sempre, né? Muito bom. Vocês acham que aqui é só psiquiatria? Aqui tem hematologia também. Vamos lá. Luiz, aproveitando essa deixa aí do Bruno, ele falou do eusinófilo, né? Eu falei do risco que é muito maior do que o da granulocitose, né? Por que o eusinófilo ele preocupa, né? Porque ele é um indicador do risco de miocardite. E a miocardite é, sei lá, 20 vezes mais comum do que a granulocitose. É se eu vi uma na vida, na enfermaria. Isso é, exatamente. Então, assim, e também é potencialmente fatal, né? Então, inclusive, quando você falou assim, quais são os exames, a gente tem o TRIP, que é o consenso de especialistas, né? Que ele escreveu lá em 2017 essa definição que o Bruno se referiu. E agora a gente está na fase do painel DELF para definir os exames. E a grande questão não estava sendo hemograma no sentido do neutrófilo. Estava sendo assim, pô, vale a pena fazer eletrocardiograma para todo mundo no baseline, né? Considerando que o risco de miocardite, o miocardite seria a complicação grave mais comum da introdução da clozapina. E a ideia é que não, você não precisa fazer no baseline, na avaliação inicial, mas que possivelmente com quatro semanas você tem que fazer alguma avaliação ou de enzimas ou de eletro para poder acompanhar o risco de miocardite. E o que eu vejo lá? CPR. Atualmente, assim, apesar da miocardite em si ser rara, você pode ter esse início de complicação cardiológica logo no início. Principalmente, acho que são as oito primeiras semanas que você tem um risco maior, né? E assim, se ocorrer a miocardite, a chance de ser fatal é muito maior, né? Uma vez, ele é uma das causas de morte súbita, né? Tem uma série de estudos ali que mostram que a coisa pode ser complicada. O que é sinal de alerta? Taquicardia, febre, né? Também, quando o paciente tiver uma tosse ou dor de garganta precoce. Dor de garganta precoce é o principal sintoma. O exame que atualmente é recomendado para fazer esse screening é o próprio PCR. Pede um PCR ali mais ou menos na terceira semana, tudo, aquilo lá dá uma certa segurança. Se tiver aumentado e tiver esses outros sintomas juntos, aumento de osinófilos, tudo que tiver aquele kit, né? Completo, a gente começa a ver clínico, a troponina é o exame de escolha. Aumentou minimamente a troponina, deve ser interrompida imediatamente a clorosapina. A única indicação que existe na literatura é que você tem que ir tirando, né? Se tiver neutropenia muito abaixo ali que você não vai fazer uma redução gradativa titulando a suspensão. você vai tirar imediatamente porque esse paciente está em um risco iminente. Peraí que isso é um dado importante para o BIPER. Então, a indicação de retirada abrupta, sem desmame, né? Da clorosapina é qual? Se tiver esse risco de troponina, a troponina aumentou em qualquer nível. Aumentou minimamente. Você interrompe ali porque aquilo vai... O diagnóstico definitivo vai ser ressonância para a miocardia e tudo. Mas você não vai arriscar. Você tira aquilo lá porque vai ter morte súbita mesmo, assim. Tem estudos ali demonstrando que está indicado isso. E também tem que tomar cuidado em seguida porque a retirada abrupta da clorosapina você tem uma síndrome colinérgica, rebote, né? Muito comum. O paciente fica muito confuso. Ele entra no estado misto de mania, psicose e delírio, né? Então, fica muita agitação. E por incrível que pareça, é uma das indicações de você prescrever até o biperideno para poder compensar essa síndrome e reduzir, né? O biperideno tão injustiçado, né? Aí tem alguma indicação. Tem uma indicação formal, né? Mas estamos falando de um evento muito raro. Eu tive um caso, né? Que eu vi, né? Realmente que começou a aumentar a troponina e a gente... E quando suspendeu a paciente teve exatamente esse quadro de agitação que não parava com nada. A gente fez essa busca e com o biperideno acalmou muito rápido, né? Agora, levando o mote que o Ari falou para a gente não assustar as pessoas. Isso é comum ou não? O risco é baixo também, né? A gente não está falando aí de 1%, um pouco mais de 1%. Não é tão alto, né? E com os cuidados, a observação, você vai ter um acompanhamento adequado. Como eu falei assim, a gente acaba falando que a clozapina chama muita atenção pelos efeitos colaterais, mas eu acho que a mensagem que tem que ficar para as pessoas é que se tem uma indicação que pode modificar a trajetória da doença, é clozapina. Você tem que fazer clozapina. Tipo assim, acho que é assim, em termos de saúde pública, o não uso da clozapina causa muito mais problema para a população do que os efeitos colaterais que de um modo geral são raros. A gente, claro, está aqui no evento para médico, de médico para médico, a gente tem que falar, cara, você tem que se preparar para isso, para aquilo, porque pode acontecer. E a gente é médico, psiquiatra é médico, né? Então a gente tem que saber identificar essas coisas, né? O Bruno falou da clozapina, nessa característica da clozapina de ser muito anticolinérgica, né? E isso é uma coisa que às vezes é bom, né? Quando você tem combinação de medicação, por exemplo, a clozapina, os casos que não respondem, a gente não falou de esquizofrenia super resistente, né? Opa, já entra nela aí. Quando não responde a clozapina, né? Os critérios variam, mas digamos assim, você tem uma dose sérica adequada por pelo menos seis meses ou nível até 900mg de clozapina e não responde, né? Então seis meses e dose de clozapina bacana, adequada, né? Que pode ser medida pela dose total ou pelo nível sérico. Nível sérico acima de 350. Então isso é esquizofrenia super resistente, né? Alguns vão falar ultra resistente, mas esse é o ponto. E qual que seria uma indicação melhor para pacientes que têm uma esquizofrenia super resistente com sintomas positivos, que seria a definição básica dela, né? Um segundo antipsicótico. E aí você vai usar um segundo antipsicótico como tem muito estudo com aliprazol, mas tem estudo também com risperidona, aloperidol tem um pouco menos de estudo, mas tem dados também para isso. Mas o segundo antipsicótico um pouco mais potente com bloqueio dopaminérgico maior que vai se diferenciar da clozapina, né? Que é uma indicação que tem menos bloqueio. Agora, por que eu estou falando do efeito anticolinérgico? Porque esse efeito anticolinérgico da clozapina, ele vai proteger, por exemplo, sintoma extrapiramidal. Você não vai ver sintoma extrapiramidal com clozapina. E se você associar, por exemplo, um aloperidol, ele vai proteger do efeito do bloqueio D2. É o aquineton do aloperidol. Ele já tem um aquineton embutido, né? Só que isso também é importante porque quando você tira, aí você tem um problema. Por exemplo, se você está aloperidol e clozapina, se você tirar a clozapina, esse paciente pode impregnar. Mas, poxa vida, ele estava aqui com 30, já aconteceu isso mesmo, o paciente estava com um paciente gravíssimo, né? Com autismo, com um quadro psicótico, diagnóstico de esquizofrenia, comórbido. Estava com 600 de clozapina, 30 de aloperidol. Ele estava com uma síndrome meio rara, que a gente achava que podia estar sendo causada ali pela clozapina. Tirou a clozapina, o cara ficou absolutamente impregnado. A gente não achava, a gente achava que ele tinha um fígado hiperfuncionante, que esse aloperidol não estava fazendo defeito, e não sei o que, né? Receptorizado. Tirou a clozapina, tinha toda uma explicação para uma colóquia. Tirou a clozapina, ele impregnou. Então, essa é uma vertente. E a outra, né? É o rebote colinérgico. Porque isso vale muito para situações de troca de clozapina, se eventualmente você for tirar, mas serve para que tinha apina ou lanza apina também. Se você tem uma medicação com autobloqueio colinérgico, se você tirar, você vai ter o rebote colinérgico. Então, acho que isso é uma informação importante para também tomar cuidado. Agora, pelo que eu entendi, a gente vai caminhando, então, agora para finalizar e ver as partes práticas de como a gente ajuda nos efeitos adversos. Mas só para terminar, quando que eu tiro, então, clozapina? A falha, pelo que eu entendi, não seria motivo para tirar, seria motivo para associação, certo? Correto. Então, assim, é considerado que uma vez que você introduziu a clozapina, é a clozapina agora. A clozapina vai ser sempre, e sempre vai estar lá. Exato. Pode se associar, mas ela fica. Com essa exceção, em casos de efeitos colaterais, você pode suspender, e mesmo nesses casos, você pode reintroduzir depois. Tem estudos que mostram que pode ser um sucesso. Uma questão muito interessante que a gente tem que levar em conta também, que a gente falou até, apesar desses efeitos colaterais, é que tem que lembrar que a clozapina, ela reduz mortalidade, é a principal medicação que reduz mortalidade. Se você comparar, teve um estudo recente do Corel, que até me perguntei ali, porque os controles chegaram a um bilhão de pacientes. É. Tihoni juntou, fez um multicêntrico, a gente não tinha um Tihoni fazendo uma mega análise, né? E aí eu até perguntei, pô, eu não fui chamado, né, nesse controle, porque já a gente está falando aqui em um sétimo da Terra, né? E eles juntaram 140 milhões de casos, né? E a clozapina foi ali a primeira medicação que junto com... Preparar tudo, você está escutando isso. O que a clozapina faz, então? A clozapina reduz mortalidade. A principal causa de mortalidade na esquizofrênia é o suicídio e, em segundo lugar, doenças cardiometabólicas. Então, apesar de todos os efeitos colaterais, apesar de todas essas dificuldades, a clozapina aumenta a sobrevida dos pacientes, aumenta a adesão, reduz hospitalização, tudo isso aí está... E assim, toda meta-análise ela ganha de todos os antipsicóticos, todos. No máximo, ali, quem consegue bater normalmente são os antipsicóticos de longa ação por razões óbvias. Inclusive, você tem o cuidador também. Você tem ali uma questão de... Um cuidador quando ele está com um paciente que não... Que ele... Mais ou menos... É seis meses o prazo dele interromper o trabalho ou uma relação social, né? Ou afetiva, por conta de um paciente que ele esteja na fase aguda. Você restaura a funcionalidade também do cuidador quando inicia a clozapina. Reduz também o uso de substâncias e agressividade. Então, a clozapina tem benefícios aí que superam, né? De longe, todas essas dificuldades. Você ouviu isso. Agora, vamos lá. Vamos para o nosso pinga-fogo aqui. Eu queria falar. Eu tenho uma situação que a gente tira a clozapina. Opa, fala. Pseudoresistência. Exato. Explica. Às vezes, pseudo-resistência é o seguinte. Então, o conceito de resistência é você ter falha, a falha definida como manter a psicotologia moderada grave, dois trials, dois tentativos com antipsicótico por dose adequada que o Bruno já definiu, tempo de pelo menos seis semanas em cada trial e adesão adequado. Porque o paciente que não toma não vai responder. E aí, às vezes, a gente recebe pacientes do consultório tomando clozapina com um monte de efeito colateral. Às vezes, nem está respondendo tão bem. E quando você vai olhar a história do paciente, ele nunca tomou antipsicótico de forma adequada. E aí, não compensa muito você fazer uma medicação que tem... Nem estou falando da granulocitose, neutropenia, que são os efeitos... A gente falou muitos efeitos graves. Isso. A gente vai falar agora da salivação, da constipação. A salivação, a sonolência. São efeitos muito mais frequentes e que incomodam muito mais o paciente do que esses outros. E aí, você vai fazer um remédio que, às vezes, o paciente fica dormindo 12 horas por dia, sendo que ele não precisava daquela medicação. E aí, tem algumas indicações antigas, né, Bruno, que não se faz mais. Você não faz mais clozapina? Eu, pelo menos, não faço para um paciente que está com um predomínio de estoma negativo para ver o que é que dá. Se é um paciente, a gente sabe que não vai responder tão bem a clozapina, e aí você fez o... O custo-benefício. O custo-benefício desse cara, entendeu? Então, eu tenho um paciente no consultório, chegou lá com 300 de clozapina, estava ali entre o não aderente, uma indicação meio... Então, assim, indicações erradas ou definições, diagnósticos equivocados de resistência ao tratamento, que é esse que eu acabei de falar para vocês, e podem levar a... Você tem que retirar. A pseudo-resistência se refere especificamente àquele paciente que é um não aderente. Então, não é que ele resiste ao tratamento ou que ele não respondeu ao tratamento. Ele simplesmente não tomou a medicação de forma adequada e você tem a impressão de que ele tem resistência quando, na verdade, ele é um não aderente. Então, isso é a pseudo-resistência. E é uma coisa importante porque você vai expor esse paciente a um tratamento para o qual... E não é um passeio, né? E não tem evidência de ser superior aos demais. Eu tenho que falar que o Daura, nosso grande amigo lá do Sul... Grande Daura. Por ele, segundo ele, faria clozapina para todos desde o primeiro episódio, né? Daura, depois você tem direito de resposta, você pode vir aqui no... Daura, você está chamada para vir aqui. Como é que é? Ele tem um termo, eu uso clozapina, a vereda, sei lá, tem um termo do Sul... Lá do Sul que ele usa, né? É, que é... O Daura é corajoso, né? É, assim... Mas a verdade é que a gente, assim, não tem evidências de que a clozapina vai ser superior para qualquer paciente que tem esquizofrenia. Quando os poucos estudos que fizeram comparação para pacientes antes da definição de resistência, eles mostram que as outras medicações e a clozapina... Para quem responde, responde. É, responde, responde e você tem menos efeito colateral. E eu tive uma experiência dessa da psiloresistência, eu lembro no meu R2, né? Que fomos para a discussão de uma paciente que era minha ali, né? E aí discutimos, foi assim, a primeira vez que eu estava em uma discussão mesmo, né? E aí a gente coloca as teorias, as possibilidades, porque é super resistente, né? Porque nem com a clozapina, tudo. E aí terminou a reunião, um mês seguinte eu trocou a residente, a R2 nova, né? Que era a R1, assumiu, olhou aquilo lá, fez do mampolo de deconato, ela remitiu a paciente, né? Com o mampolo de deconato. Quer dizer, ela nunca tomou nada daquela discussão ali e a gente olhando e falou, olha só, ela melhorou 100%. Essa é a hora que desce aqueles óculos, e tornou o for what? Eu lembrei de uma história de um paciente, só uma anedota antes do pinga-fogo, é que você vai fazer. Pinga-fogo, bom que vão. Mas assim, o paciente chegou para o meu consultório, tinha uma história típica de esquizofrenia e tal, e ele estava tomando, não vou lembrar de tudo, mas era assim, aloperidol, quetiapina e olanzapina, paroxetina e citalopran, ácido valpróico e rivotril. Um número de tudo que me lembrou, né? Um número de razepam. Aí eu olhei para ele e o cara estava bem assim, sabe? Olhando assim para mim, eu falei, você toma essas medicações? Ele falou, eu não, faz mal para mim esse remédio. É a primeira vez que eu concordei com um paciente. Eu também não tomaria. Eu falei, dessa vez passa, mas nas próximas vamos combinar. Muito bom. Pinga-fogo, nível cérico, quando e como? Nível cérico, ele pode ser indicado em qualquer momento, não deve ser indicado, principalmente no paciente que não está tendo a resposta inicial, né? Qual que é a vantagem? Você faz o nível cérico, não precisa pedir norclosapina e closapina. Muitas vezes a gente fica nessa dúvida, né? Então, se você tiver uma discrepância de 50% entre duas... O paciente não mudou a dose, né? Você está lá, 400mg você está tomando, o paciente está tomando. Se você pedir o nível cérico em dois momentos, se tiver uma discrepância de até 50%, é não adesão. Você dá margem de 30% de diferença, né? Então, essa é uma regra ali que você pode ter certeza que esse paciente não está aderindo, né? Fica essa dica prática. Do ponto de vista prático, as pessoas também querem saber. Por exemplo, o lítio, a gente toma lá 10 da noite e vai avaliar 10 da manhã, 12 horas depois da última tomada da noite. Como é que se faz na closapina? Se divide? Não toma de manhã? Toma noite? Toma quanto tempo? Junta a dose? O que se faz? Todos os pacientes, eles vão se dar conta de que tem que ter um jejum de 12 horas, né? A regra básica ali da closapina é para fazer o exame cérico, né? Depende do laboratório também, eles têm as recomendações próprias, é algo que não é exatamente uma regra fixa ali, que nem a do lítio, né? Que o paciente pode burlar se ele quiser mostrar que o lítio dele está aumentando, ele sabe que ele toma 3 horas antes e vai estar aumentando. Nesse caso, por isso que esses parâmetros dos 50%, ele não vai escapar, né? Mesmo que tente essa estratégia. Eu vou só assim, de forma bem clara, né? 12 horas igual do lítio, tem que ter 12 horas da última tomada. Tá bom. Isso aí é o padrão. E aí eu vou te encher o paciência, Bruno. Eu discordo um pouco de você no sentido. Pinga fogo aqui, pinga isso. Dosagem sempre que possível. Sempre que possível, sim. Sempre que possível. Porque, assim, uma coisa é saúde pública, outra coisa é o que você pode fazer para o paciente, né? Todas as recomendações mais atuais falam para dosar, dosar, dosar sempre que possível. Isso. O problema é que é um exame que não tem no SUS. Não cobre. E é caro. Então, às vezes, a gente segura, e aí eu acho que o Bruno deu a resposta de clínico, né? Ele falou assim, ó, eu faço nessas situações em que eu tenho mais dúvida, né? Agora, vamos supor que o exame fosse... No hemograma. Barato. Você não faria sempre que possível? Faria, faria. E eu faço, na verdade, né? Eu sei que possível, claro. Aqui dando uma dica da indicação principal, né? Que é para você que está na dúvida... Se tem que usar com parcimônia, a parcimônia é essa. Exato, né? Quanto ao TDM, que chama, né? Nível cérico ali, o termo inglês, até aquele... O guideline recente que a gente participou, é isso. É baseado no... O do... Joseph Deleon, ele teve... A gente participou ali do estudo multinacional que é justamente esse pilar ali do tratamento, da titulação e ter uma noção ali do que está acontecendo com o seu paciente vai ser realmente o nível cérico. Por quê? Porque é muito variável de acordo com sexo, com... Vai ser com a descendência... A ascendência asiática vai ter uma tendência a ser um metabolizador mais lento. Você identificar o metabolizador lento é muito importante, né? O metabolizador rápido, ele a gente considera que ele provavelmente está tendo uma interação porque o genótipo ele é muito mais raro ali para você realmente ter um fenótipo que faça com que a clorosapina seja metabolizada de uma forma acelerada só por conta de questões endógenas, né? Provavelmente vai ter alguma interação. Então, quando a gente pede a dosagem cérica ali, você também começa a desconfiar e também pensar em interações medicamentosas. Você está fumando, tomando café, omeprazol, ciprofloxacina. Tem uma série de medicações ali que podem interferir, né? A gente fala das principais que é o tabadismo e qualquer outro antipsicótico ou ácido valproico que está associado com a clorosapina pode aumentar o nível cérico, né? O que pode também ocorrer é que algumas situações que você tem a enzima principal que metaboliza a clorosapina que é a 1, a 2 ali, né? Tentar não entrar muito detalhe nisso, mas você tem que lembrar que existem as medicações que elas vão inibir a produção hepática dessa enzima e também existem aquelas que vão consumir, né? Então, por exemplo, uma infecção, a citoquina inflamatória, ela faz o quê? Ela vai se ligar. Quem vai metabolizar a citoquina inflamatória vai ser essa enzima. Então, ocorre... Se o paciente tem uma pneumonia ou uma dor de garganta, enfim, alguma infecção que você tem um aumento de citoquina inflamatória, você vai aumentar o nível cérico de clorosapina e vai piorar os sintomas de intoxicação aguda. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Bruno? Porque tem dados mostrando que os pacientes em uso de clorosapina têm maior risco de complicações quando tem infecções respiratórias. Inclusive, quando na pandemia da COVID, você tinha que fazer um monitoramento mais próximo do risco de intoxicação por conta dessa... Mas se baixa a dose na prática? Se baixa a dose. Se o paciente tiver evidências de intoxicação de clorosapina na vigência de um quadro de COVID, você tem que baixar pela metade a dose da clorosapina. Então, essa era uma das recomendações de tomada de cuidado nessa situação. Não, não. Covid, tudo bem. Essa eu lembro. Mas aí, quando eu pergunto se o paciente tem um quadro gripal mais forte com sintomas pulmonares, vocês mexem na prática? Teoricamente, estaria indicado, né? Um dos estudos mais recentes, assim, que mostram sobre o risco de pneumonia. Legal. Que você tem que tomar cuidado, porque é uma coisa que... Um efeito colateral pode levar a outro, né? Então, o paciente pode salivar, fazer uma pneumonia e você tem um aumento de nível cérico que saliva mais e piora, né? Você, o DL1 que você publicou esse trabalho, tem vários estudos mostrando isso, né? Descomplicação, doença respiratória com clorosapina, aumento risco, fica de olho, né? Fica de olho. Qualquer coisinha já reduz a dose, né? Perfeito. Eu acho que tem que ficar atento a isso. Então, muito bom. Fazendo um jabá aqui, né? Você que não acessou www.masterclassipsiquiatria.com.br tem aulas excelentes desses dois aqui falando tanto de clorosapina, efeitos adversos manejos e uma aula muito interessante que a gente deu desafio para o Ari falar de níveis céricos de Neurolete antipsicóticos, qual a utilidade na clínica. Aqui a gente está falando de um que está bem segmentado, quer dizer, ainda tem, dá para crescer essa evidência que é clorosapina, mas está cada vez mais se estudando qual que é a utilidade desses outros níveis séricos. Luiz, você me surpreendeu agora. Opa, eu? É? O que eu fiz? Eu achei que você ia falar, você falou assim, eu vou falar aqui de uma coisa, eu achei que você ia falar do Stahl, porque você só fala do Stahl. Que isso? Eu, tão inocente, o Stahl, nem gogue a minha bíblia aqui, o Stahlzinho. O Stahlzinho é um, agora que ele falou, eu vou ter que defender o meu grande amigo, né? Stahl é um dos caras, um dos entusiastas, junto com a turma ali do Ney, do uso dos níveis séricos de medicação, principalmente antipsicótico, antidepressivo, os níveis são muito ruins de evidência, a utilidade clínica é muito pequena, mas dentro dos neuroléticos, principalmente para ver adesão, né? Se o paciente toma ou não, isso serve para vários. Mas olha, eu tenho um pedido com mais frequência, né? Acho que está ficando mais acessível, e eu tenho muitas surpresas, positivas e negativas, e muda a conduta, por isso que eu acho que é importante. Tinha um paciente jovem, 18, 19 anos, assim, e veio, assim, parecer muito desorganizado, sabe, confuso e etc. E eu falei, ah, esse cara está usando clozapina, mas não deve estar respondendo, não era tabagista, não tinha nada, não sei o que. Eu falei, ah, vou pedir um nível sérico dele, vai vir lá embaixo. Estava mais de mil. Ele, na verdade, talvez ele estivesse confuso até pelo excesso de clozapina, né? Porque, de novo, se você aumenta a dose, se você aumenta a chance de vários efeitos colaterais. A gente acabou falando de convulsão, um risco aumentado, né? Dose dependente, quanto maior a dose, maior o risco. Quadros confusionais associados até essa ação anticolinérgica, recentemente eu tive uma paciente idosa que fizeram lá uma associação meio maluca ali, que era o que dava pra fazer, pingaram um pouquinho de clozapina na associação, a paciente ficou super confusa. Aí falaram assim, ó, a paciente não está respondendo, ela está grave pra caramba, vamos fazer CT. Demorou um tempo pra eu entender o que estava acontecendo. Quando eu vi, era um delírio anticolinérgico. Reduziu a dose, está ótima agora, né? Então, o nível sérico, ele te protege dessas coisas, porque você faz medicina com alvo, medicina de precisão, medicina baseada em evidência. Você vai fazer um negócio que é menos no olho. O olho clínico é fundamental, né? Então, o Bruno falou assim, celoré é importante, mas, por exemplo, o paciente começa a engasgar, eu já fico de olho, se o nível de clínico e a pina desse cara está alto. E é uma coisa que às vezes passa desapercebido do clínico, do psiquiatra, porque a gente não dá muita atenção a isso, mas é gravíssimo. Um paciente idoso que está com dificuldade de deglutir, ele pode ter, pode... Sim, uma miríade de efeito. De falecer, né? Então, acho que isso é importante. E eu vou denunciar também que o Bruno citou duas vezes o Stahl. é isso dele, viu? Acho que ele está andando muito com o Luiz, assim. Stahl contamina, né? Existe uma Stahlzit aí que começa a contaminar as pessoas aqui no Brasil. Aquele cara é realmente ali demais. Stahl é... Vamos lá. Mais um pinga-fogo aqui. Aula sua, resumidamente, em 20 segundos, se a alorréia é excessiva, o que eu faço? Colírio de atropina a 1%, né? É a principal medicação atualmente. Tem até ensaio clínico disso, né? Você tem lima comparando a versão em comprimidos versus a versão em colírio mesmo. E lembrar sempre que se você for psiquiatra, quando você for prescrever, você escrever e deixar bem claro na sua prescrição que é sublingual para se alorréia. Ou o farmacêutico, ele vai ler, vai olhar que você é um psiquiatra na receita e vai falar, não, é só o psiquiatra que está passando colírio para a boca. Isso aqui é para pingar no olho. E o paciente, ele vai tomar as gotinhas no olho ali durante um mês, né? Já aconteceu isso com você? Você prescreveu e o paciente... Já aconteceu em enfermaria, me contaram. Aconteceu no Proesc de uma paciente que... Botando os podres da Unifest, calma. Que o pai desconfiou. Não, colírio não pode ser, né? Debaixo da língua. E pingou oito gotas, né? Durante um mês. E ela veio com a pupila dilatada e a gente... Não, era realmente sublingual. Mas eu acho que isso aí é o cuidado que a gente tem que ter como psiquiatra, né? Porque é... Mas se você se colocar no papel do pai, é óbvio que colírio é no olho. É óbvio. Quem que vai pôr o colírio na boca? Aí a gente... A gente acha que pra gente, né? Porque eu nunca... Eu sou psiquiatra, eu não vou prescrever colírio no olho. Não faz sentido nenhum, né? Mas a gente tem que se colocar no lugar do paciente nessas horas da família, né? Mas isso agora é a pergunta. Todo mundo... Eu ponho o colírio no olho, as gotinhas, né? A 1%. Quantos segundos fica ali? No olho, vamos... Não, não. Na boca, embaixo, sublingual. Exato, né? Então, sublingual... A ideia é que 10 segundos pro paciente segurar. Porque se ele engolir de uma vez ali, ele vai sentir um amortecer... Vai amortecer o esôfago, a língua, vai ser um desconfortável. Então, segurar na boca ali debaixo da língua 10 segundos. Em geral, à noite, de 5 gotas a 8 gotas o suficiente, né? Perfeito. Então, falamos disso. Constipação? O que você faz? Constipação? Olha, primeiro, prevenir. Acho que prevenir em dois níveis. Avisar que é possível. Muitas vezes você vê paciente que está 5, 6, 7 dias e não falou nada pra você. Então, você tem que perguntar. Então, entra naquele grupo dos efeitos colaterais que o Bruno falou que você tem que perguntar ativamente porque o paciente muitas vezes não reclama. Tá certo? Dois. Então, a partir daí, falar de uma dieta rica em água e fibras, né? Pra orientar o paciente. Três. Se tiver alguns dias, você pode usar aqueles compostos de fibra e tudo pra poder evitar. Mas se impactou fazer fecaloma, enema, não tem o que fazer. Bom, perfeito. E aí, você já deixa alguma medida laxativa sem ser só dieta e... Exatamente. Perfeito. Se usar anticonvulsivante, qual que é o menos interação medicamentosa? O astrofaproa que é a melhor indicação. Os demais, eles tendem a ser indutores das enzimas hepáticas e também há um risco, principalmente com a carbamazepina, de leucopenia benigna. Fenobarbital e fenitoína também podem ter esse risco, né? Então, a interação com a clozapina pode ficar complicada ali. Você ter... Mascarar, você manda neutropenia ou então realmente piorar, né? O astrofaproa que é indicado se o paciente tiver um risco, a ideia é que você já antecipe como, né? Os primeiros sintomas que vão ser vai ser de mioclonia, né? Porque vão ser crises parciais que vão generalizar antes de ter uma crise convulsiva mesmo. Lembrar que a partir de 600mg esse risco aumenta e se a titulação for rápida. São esses efeitos. Duas medicações que devem se evitar junto com a clozapina que aumentam bastante o risco é o anafranil, né? A clozapina é o bupropiona porque eles por si já aumentam e já reduzem o limiar convulsígeno, né? Lembrar que convulsígeno o M. Rosa, ele faz questão de dizer que o termo correto é convulsígeno e não convulsivo. Aqui é cultura também. Então, acho que agora, né? Conseguimos andar bem. Acho que abordamos as principais dúvidas da nosso público leigo. As perguntas que, João, né? Brotam aí nos grupos. Convido todos vocês a participar dos nossos grupos de WhatsApp gratuitos. Hoje já temos mais de 12 mil participantes. E agora eu vou chamar para as palavras finais. Eu vou pedir para o Ari começar. Teve alguma coisa que a gente esqueceu de abordar aqui, Ari? Que você acha que seja importante a gente falar? Se não, as suas palavras para a gente terminar o nosso podcast, Bipcast de hoje. Luiz, certamente acho que tem muita coisa de clozapina, esquizofrenia resistente que a gente podia abordar. O que fazer na esquizofrenia super resistente, né? Quais os tratamentos mais indicados? Algumas situações clínicas mais específicas. Só que eu acho que assim, a gente abordou nessa hora o essencial da coisa. A história da clozapina, a indicação de clozapnia resistente, como começa a clozapina e os efeitos que vão atrás você tem que tomar mais cuidado. E a minha mensagem que vocês vão ouvir para sempre é use clozapina. Tem o compre batom, né? Compre batom. Compre batom. Agora sim, use clozapina. Se você quer ser um bom psiquiatra, se você quer realmente ajudar a vida daquela pessoa na tua frente, não adia o uso da clozapina. Usa clozapina. Muito bom. A minha frase é sempre usa o lítio, a dele é usa o clozapina. Cada um defende seus interesses da doença que você mais trata, não é isso? Exato. E você, Bruno, o que você faz? Você acha que a gente deveria ter tido abordado? Já tem um podcast, então, pensado aqui. Esquizofrenia é super resistente. O que a gente tem que falar hoje para terminar? Acredito que, concordo plenamente, né? A gente brinca que fala we love clozapina, né? É o nosso lema para tirar aquela clozapinafobia, né? Eu achei que você estava com aquela camisa por baixo, Bruno. Eu também achei que era. Você tem uma camisa, Bruno. Vocês não conhecem, mas o Bruno tem uma camisa. I love clozapina. A gente vai keep calm and take your clozapina. A clozapina é a indicação ali, se você observar uma melhor clínica dramática quando responde bem, quando é bem indicado. Ser rápido, né? Então, a gente considera que 30% dos pacientes são resistentes ao tratamento. Mundialmente, 10% utilizam. Isso no mundo, né? No Brasil, chega a 5% tudo. Então, utilizem. Vale a pena, né? Iniciar, testar, fazer o trial ali com a clozapina. Não precisa internar o paciente, não precisa ficar com medo do hemograma ali de repente o paciente de uma hora para a outra fazer a granocitose. Se fizer tudo, a titulação lenta, a troca cruzada aos poucos, sem pressa nenhuma ali, dá para pedir o hemograma. É possível hoje em dia qual é o domiciliar do hemograma, né? Muitos laboratórios fazem isso. Até no SUS você pode cadastrar o paciente. Enfim, a ideia é que é possível manejar, né? O manejo e otimização do tratamento para mim é o principal. Sempre lembrar de otimização, acho que é a mensagem que a gente tem que fazer. Tentar sempre alguma coisa para o paciente. Você que está aí ouvindo o BIPER, que estava com um monte de desculpa para não prescrever a clozapina, pensando em todos os senãos e poréns, aqui a gente abordou um por um, então não tem mais desculpa para você demorar para prescrever. Ah, estou aqui no meio do interior, não tem como fazer. Não, você está aí e você pode usar também clozapina para todos os seus pacientes que têm indicação. Eu agradeço então mais uma vez todo o tempo dispendido, né? Vocês aqui conosco, né? A gente sabe que o tempo é o nosso bem mais precioso. Agradeço mais uma vez então esse apoio desses 10 episódios da Cristalha, da campanha Cancele o Estigma, não as pessoas. E mando aqui um grande abraço para este, essa cadeira vazia que estaria ocupada pelo meu amigo e irmão que vocês conhecem muito bem, Michel Haddad, que hoje me deixou aqui sozinho para enfrentar dois dos maiores titãs da esquizofrenia dentro do país. Mas eu tentei fazer da melhor forma, lutei a boa luta e agradeço mais uma vez então meus amigos. Obrigado pelo tempo, obrigado pela participação. Deixamos aqui abertas as perguntas, manda pergunta aqui no YouTube ou nos grupos de WhatsApp que a gente encaminha, a gente vai arranjar a melhor resposta para você. Muito obrigado meus amigos. Obrigado, boa noite pessoal. Muito obrigado pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ninguém sabe que hora você está assistindo aí. E também não sabemos que horas terminas tudo, né? Mas a gente sabe que foi rápido e a gente faz os nossos postes depois. Um grande abraço e até mais.